Aqui ó, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um mesão de Commander com os apoiadores desse canal Hoje temos uma pessoa que acabou de falar, né, aqui na nossa live, estamos gravando isso ao vivo Se você ainda não segue lá, twitch.tv barra, Diário Planeta, toda segunda-feira, exceto raríssimas exceções Mas toda segunda-feira temos o mesão de Commander com apoiadores Então se você quer participar desse mesão maravilhoso aqui ó, que lindo Seja um apoiador, seja uma apoiadora, apoia.se barra, Diário Planeta, o link tá na descrição Tem muita novidade boa vindo por aí, hein, pra 2023 o negócio vai ficar bom, hein, rapaziada Eu tô aqui com o sócio do canal Fire Blast, o amigo retornando aqui, Formiga Amiga E o estreante, Catri TV, eu vou começar com o estreante, beleza rapaziada? Como é que você tá, Catri? Boa noite, seja muito bem-vindo Boa noite, Thiago, boa noite, chat, boa noite, mesa, eu estou bem, graças a Deus Depois de uma chuva que tá acontecendo, a gente tá bem, fica gripado, mas tá bom Chuva e um calor absurdo, né? Agora, a pergunta que não quer calar, e essa Titânia aí, meu amigo? Qual que é desse deck? Então, essa Titânia é uma bonitinha, é um deck de terreno monogrim, totalmente diferente De qualquer outro monogrim que você vê Qual que é a minha ideia desse deck? Jogar terreno pro cemitério Por que eu vou jogar terreno pro cemitério? Porque na habilidade dela, no início da minha manutenção, se eu tiver quatro ou mais terrenos No cemitério, e um outro terreninho nela, chamado Argoff, Sanktion of Nature Eu exilo ela, e ela melda, ela se funde com o terreno E vira um bichão, uma Titânia H encarnada Que são duas cartas, outra carta não tá aqui Vira um cartão, né? É, e a habilidade... E ela fundida, virada, ela é o seguinte Quando ela flipa, ela devolve pro campo de batalha todos os meus terrenos do cemitério E ela tem vigilância, atropelar, ímpeto e alcance E o poder e resistência dela são iguais ao número de terrenos que eu controlo Interessante, interessante Enquanto isso, ela enquanto normal sinta virada Ela é só uma três, quatro com alcance Que quando um ou mais cais de terreno são colocados no cemitério de qualquer lugar Eu ganho dois de vida Perfeito Não seja um deck de terreno, né? Porque a vida é assim, a gente é proletário É isso Latifundiário Latifundiário não é proletário Tá confundindo as coisas aí Tá confundindo, tá confundindo A gente é terrenista É terreno planista, é isso Exatamente Junto com a gente aqui também, nosso querido amigo Formiga Amiga Como é que você tá, meu querido? Seja muito bem-vindo novamente E aí, Thiago, tudo bem? Tudo ótimo É, tudo bem Eu tô aqui trazendo a Magos Rosé Akane Do Frecon do Chiranídeos O Remia É um deck da estratégia que você mais gosta, né? Marcadores Ela é um barrão, quatro manas É, no início do combate Coloca um marcador mais uma criatura no campo E ela pode virar pra gerar duas manas A minha próxima mágica de custo X é duplicada Então, é um deck pra fazer várias criaturas bem grandes E tentar bater com elas Bravo Bravo É uma alternativa aí Aquele outro querido, né? Deck de punk Tem uns decks aí que a gente até abordou aqui no canal E tem até gameplay de Commander aqui no canal Desses decks com X, né? No custo e tal Isso é bem legal É uma alternativa que foi lançada agora em Warhammer Então, ó, galera, fica esperta Tem gameplay de Warhammer aqui no canal E O nosso querido amigo Retornando ao canal Sempre com seus decks criativos aí Que começam abalando E terminam sendo focado Fire Blast Como é que você tá, meu querido? A gente gosta do entretenimento É isso Se não for pra fazer entretenimento nesse canal Eu nem venho jogar comando É isso Fala desse deck aí Que você acabou de chegar Primeiramente, boa noite, chat Boa noite aí, a galera do YouTube Bom dia, boa tarde, boa noite pro YouTube, na verdade, né? Boa noite, mesa Como vocês estão Estou trazendo pra vocês aqui A nossa querida vida direta de Iksalan O melhor plano do Magic Das melhores cores desse jogo maravilhoso A Atlapalania Cuidadora do Ninho Que tem a seguinte habilidade Eu posso pagar duas incolores Virar ela Eu crio um ovo 0 barra 1 Com defensor E ela diz que toda vez que um ovo que eu controlo morre Eu revelo cartas do topo Até revelar uma carta de criatura E eu coloco no campo de batalha E o resto é no fundo do Grimório Em ordem aleatória Basicamente Eu vou fazer a Atla Vou fazer um ovo Vou quebrar um ovo E vou fazer surpresas pra vocês Entendi É isso Não se faz um omelete Sem quebrar os ovos, né? Exatamente De dado popular E eu tô vindo aqui pra testar pela primeira vez o Mishra, né? Já tem vídeo aqui no canal Eu jogando com o deck do Urza O deck que eu adorei Esse deck do Mishra eu tô bastante curioso Eu gostei também Mas eu tava doido pra testar, né? Pra colocar esse deck aí em ação É um custo 5, né? Grixis azul, preto e vermelho 5 barra 4 E no começo do combate No meu turno Eu crio uma token, né? Uma ficha que é uma cópia De um artefato Que não seja a criatura Que eu controlo Exceto que o nome dele é Mishra's Warform Ele é um 4 barra 4 Um construto artefato Em adição aos outros tipos Ele ganha ímpeto E eu sacrifico na minha endstep Então já viram que o negócio aqui Vai ser botar bichão Bater, sacrificar Tem bastante coisa Afinal Vermelho Preto E azul Beleza Todos Já que param Suas lindas mãos Estão todos prontos? Sim, capitão Então Fire Blast Faça as honras da casa, meu amigo Já comprei E já tô fazendo A lâmina da abundância Entre pé Porque eu tenho 3 oponentes Que abundância, irmão Estou passando Comprar aqui Parece que o Spell Table Hoje tá de bom humor Hoje tá de bom humor, hein? Jogar um Frontier Beovar Que gera as 3 cores do meu comandante E entra virado Pode Aí já Porra, é só elogiar, rapaziada É só elogiar Vou comprar aqui E vou fazer um Misty Vault Res Razors É um terreno que gera É um terreno artefato Indestrutível Gera azul e preto E entra o campeonato Ele é virado Vai, Catri Vou comprar uma carta Eu vou descer Um território dos necrófagos Vira Adicionar Incolor A minha reserva de mana Paga 2 Viro Sacrifico ele Exilo todos os cards De todos os cemitérios Não teremos cemitério Nesse jogo Pode ir Beleza Grau aqui Só pra você jogar Sustentão Cemitério E depois exilar ele Tá bom Não é? Exatamente Eu vou fazer aqui Tô bem, tô bem Tô vivo Calma Ok Tô fazendo a floresta E passando Hum Esse controle aí Vamos ver esse controle É o Nile Observas A montanha aqui Eu acho que vou fazer A primeira cartinha Problemática do jogo Fazer um Gremorio Silvestre Ah Tô passando Por que é problemática? A cartinha é tão honesta A cartinha é tão honesta Eu vou comprar aqui Só pra explicar O Gremorio Silvestre Porque eu acho que Ah sim Fala aí rapidinho O Gremorio Silvestre É um encantamento De dois manas Na minha manutenção Ao invés de comprar uma carta Eu vou comprar três Escolher uma pra ficar na minha mão E botar as duas no topo Pra cada carta adicional Que eu queira manter na minha mão Eu posso pagar quatro pontos de vida Pra cada Ou seja, eu posso pagar oito E comprar três cartas Na minha draw pay Perfeito Eu vou fazer uma Darkwater Catacombs Que é uma Filterland Eu pago uma genérica Edição de uma mana azul e preta E vou conjurar Um Cinete de Mir Custo dois Ela faz a mesma coisa Que a Filterland Só que é um artefato Vai lá meu querido Catr Eu vou comprar uma carta Vou descer uma floresta E vou passar Eu passo Eu vou comprar aqui Eu vou fazer Uma planície E vou passar também Eu não passe Eu vou pagar dois E vou quebrar o Gremorio Silvestre Porque eu não sou besta O que? Wilt Eu vou dar um Wilt 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 Cara Moleque Tu tá jogando de Observer mesmo? Tatio Calma 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 Tô até com medo Eu tô até com medo Que normalmente você é o opressor Já tá no turno 3 E você tá oprimindo ninguém Porra Ele é dois mana quebra? Dois mana quebra Dois mana Destroy Target Artifact Ou encantamente O encantamente Imagina que da onde veio essa Vai vir um monte Eu vou jogar aqui O meu Biófagos Biófagos é uma criatura De dois mana Que gera Mana de qualquer cor E a criatura Marca do mais um Mais um adicional Pode Beleza Tava de virar aqui Comprar Eu vou fazer um Pomar erótico Ele vira de ser Uma mana de qualquer cor Que um terreno Que um oponente De meu Calma Vira de ser Uma mana de qualquer cor Que um terreno Que um oponente De meu controlador Pudesse produzir É isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou Pagar Virar um aqui Pra adicionar Uma azul e uma preta E aí Eu tenho que fazer As contas certinhas Com azul Eu vou Usar pra virar O incidente de mim E fazer uma azul E uma preta Eu tenho duas azuis E duas pretas Aí Com o pomar exótico Eu vou fazer uma vermelha Vou gastar uma preta E vou fazer um Onicult Anvil Quem tá jogando aí Os formatinhos T2 Acho que Histórico não Explorer Enfim Os formatinhos do Arena Deve estar vendo bastante Esse Onicult T2 Pioneer Explorer É isso Toda vez que Um ou mais artefatos Que eu controlo Deixarem o campo de batalha Durante o meu turno Eu crio Um artefato Barra 1 Construto Essa habilidade Só ativa uma vez Por turno E eu posso virar Sacrificando o artefato E ele causa um de dano A cada oponente Eu ganho um de vida Eu ainda tenho duas manas Na pool Uma azul e uma preta E aí eu vou fazer Um Servo Schematic Que é Um artefatinho Custo 2 Quando ele entra No campo de batalha Ou é colocado Cemitério Do campo de batalha Eu crio Um Um Servo 1 Barra 1 E eu estou passando Vou desvirar Comprar uma cartinha Vou pagar duas Porque eu usei Terreno E vou descer Uma chave da cidade Eu viro Descarto uma carta Até uma criatura Alvo Não pode ser bloqueada Nesse turno Quando ela se torna Desvirada Eu posso pagar dois E se fizer isso Eu compro um card Eu sou uma pessoa Muito legal Não quero animidade Com ninguém Eu vou virar Eu vou descartar Um músculo E estou deixando O bichinho Do formiga amiga Imbloqueável Nesse turno O músculo No cemitério Diz que o seguinte Enquanto ele estiver No meu cemitério E controlar uma floresta As minhas criaturas Sem atropelar Entendi Ah sei Pô Mas Tarde Nem para dar Atropelado No turno Do formiga amiga Porra Quando ela desvirada Comprar carta Eu posso pagar dois E se eu pagar dois Eu compro uma carta Eu vou fazer uma floresta Para pagar quatro Aqui Estou fazendo Rota do circuito Posso buscar Por dois terrenos Dos dois lentes básicas Ou portões No meu deck E barulhar E botar no campo Só perguntando Catr As caben de airgrounds Exila todos os cemitérios Ou só Todos 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 os greves Pode ir O menino Formiga Hum Só o meu Que não funciona Em português Vou esperar Fazer aqui Um belíssimo Solring Bravo Vai ser Um, dois, três Quatro Vou ficar com o mana pool E fazer a minha comandante Ela vai entrar com o marcador Mais um, mais um Por causa do biófagos Ah, o biófagos Ele vira e adiciona mana, né? Ele vira e adiciona mana De qualquer cor Aí lá Aí a criatura entra Com o marcador Mais um, mais um Isso Adicional Aí no combate A avagar o marcador Uhum E eu tô passando Pode ir É um passo Eu tô desvirando aqui Essa galerinha Comprando Caralho Tá bom Legal Terreno Terreno Tenho cinco manas Será que já é hora? Acho que já é hora, hein, rapaziada Eu vou conjurar o meu comandante Com cinco manas aqui, ó Vou gerar uma vermelha com o mar erótico Mais uma azul e preta E mais uma azul e preta É, um, dois, três, quatro, cinco Cinco manas Ensure O Eminent One É Aí vai vir aqui, né A habilidade dele No começo do combate noturno Eu crio um token Que é uma cópia Da Cópia Da O artefato Que não seja criatura Eu vou criar uma cópia do Servo Schematic E aí quando ele vai entrar em campo Eu boto um outro servo Certo? Uhum E aí tá aqui o Warform Mishra's Warform Aí Uhum Que mais que ele diz? Uhum Ele é um quatro, quatro Tem Ímpeto E eu sacrifico no começo da next end step Beleza? Ó Eu Vou Atacar E pra não dizer Que eu tô De maldade com ninguém Eu vou sortear É o sorteio Do baú Ó Um, dois É o Fire Valeu, Turin Tamo junto, Turin Não Desculpa o atraso 31 meses Vamos que vamos Tamo junto Grande abraço Excelente Liv Família Excelente Liv Excelente Muito obrigado, Turin Ó Um, dois É o Fire Três, quatro É o Formiga Cinco, seis É o Catrem Que rolam os dados Do destino Caiu fora Mas ó Só pra não dizer Ó Ó Caiu dois Farizada Quatrozinho Quatrozinho Beleza Aí vou pra minha end step Vou sacrificar esse boneco E vou fazer Tiago Oi Sacrifica pra bigorna É verdade, né Você pode sacrificar pra bigorna Na end step Ah, é Pra fazer Porra, Farizinho Muito obrigado por me ensinar É isso Aí você dá um de dona Em cada oponente Em cada oponente É isso E eu ganho de vida, né É, exatamente E aí eu faço mais um servinho Porra, moleque Aí, na moral Fire Blast Trinta anos Trinta anos Jogando de June Sacrifice Sério Então tá familiarizada, né Amigo Pode seguir Eu não tô Não, pode seguir Mas assim Eu não estou acreditando Que não tem mais servo É isso Não tem Não tem mais servo Tá de sacanagem, né Wizards A Wizards tá acreditando Que todo jogador Tem dadinho Pra colocar em cima Eu comprei um terreno E ele é exatamente Wargoth Caramba Mentira, cara Aí Ele vai Só sucesso Ele vai entrar O que acontece Eu vou ser lixado Bom, eu tenho como Trazer ele de volta É, né amigo É O deck dele é de jogar Bagulho pro cemitério Porra É Argoff, né Isso Sanctum of Nature Ele vai entrar Virado Porque eu não controlo Nenhuma criatura verde lendária Tá Ele adiciona Uma verde Ou pago 4 Viro ele E crio um urso 2-2 E milho 3 cartas E ativo apenas Como feitiço Perfeito Perfeito E dito isso Como eu só tenho 2 cartas Eu vou pagar 2 aqui Porque sim Porque eu tô zicado De lend E vou fazer uma benção de Gaia Eu embaralho Até 3 cartas Do meu cemitério No meu deck Compro uma carta E o outro efeito Seria se ela fosse Milada pro meu cemitério Em vez disso Eu embaralho O meu cemitério No meu deck Eu vou só pegar O Yilt Mesmo Tá Vou deixar o músculo No grave Vou embaralhar O Yilt E vou dar um draw E aí eu vou passar Beleza Deck draw A titania da Mel De quando? Quando tiver 4 ou mais terrenos No grave No grave Eu vou pagar Eu vou pagar 4 aqui Pra fazer a mana Certo Pagando 4 Eu vou fazer Atla Falange É a Atla Falange Estou cortando o deck Terreno Só queria um terreno Só queria um terreno Uma mana aqui Color Sobrando uma E uma verde Eu vou dar um rampant growth É o rampant? Um escutão Tu escutou um pouco Com essa daqui 2, 3, 4 5 1 2, 3 4, 5, 6 Vai ficar sobrando uma É isso aqui Eu vou fazer uma verde Eu vou fazer uma temporada Da multiplicação Da porra Poxa É Dublin Siso? Dublin Siso Famosa? Dublin Siso? Famosa Famosíssima Aí eu vou Para o combate Eu vou ganhar dois marcadores Porque Faz a Dublin Siso E estou passando Aí eu vou buscar aqui o terreno Se quiser jogar É uma floresta Ah tu usou O teu comandante Para fazer a Dublin Siso Isso Tá ok É Mas Esquisito 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 Ih Eu tenho mais um token aqui Aí Fire Blast Está me roubando Eu estou te roubando Deve ter um Eu estou te roubando Pô é muito texto Toda vez que Um ou mais artefatos Que eu controlo Deixar a compra de batalha Durante meu turno Que foi o que aconteceu Naquela hora Eu crio um É Colo Lens Construct O que? Colo Lens Construct Pô Sexto Ó Vocês estão me roubando Rapaziada Eu só queria dizer isso Vocês estão me roubando Vou comprar uma cartinha Ih Pô Aí só faltou O famoso Famoso caldo O famoso Sexto terreno Para fazer Essa carta aqui Porque Essa aqui é braba Essa aqui Cai bem Eu vou fazer o seguinte Então Vou pagar dois aqui Filtrar a Lend Aqui Para fazer um Profetic Prism Prisma Profético Né Acho que é isso Em português Quando ele entra o campo de batalha Eu compro uma carta Eu posso pagar uma qualquer E virar ele E adicionar uma mana de qualquer coisa É um artefatinho que filtra Comprei uma carta Adivinha só Que eu comprei O sexto terreno Que eu precisava Mas agora Eu já Virei Minhas paradinhas Então Então Foda-se Minha cara Um com tantos E outros com tão poucos É amigo Que testreza Né Né Qual foi a Dinan Qual foi a Dinan Para de falar Para de Para de dar spoiler aí Canalha Para com isso Canalha É Deixa eu só ler aqui O negócio É Quatro Né Quatro É Nove Falta cinco É Não vou estar folhando Foi isso agora Eu vou ir Mover pro combate Alguém vai Vai dizer alguma coisa Eu tinha Moveu Moveu Movi Então Vou fazer um Token Que é uma cópia aqui Ó Do Schematic Então eu vou Tico mais Você já me bateu Pô amigo É verdade Isso é muita verdade Isso aí é uma coisa aí Que você Pô Tem Completa razão Tá ligado Cadê o bagulho Aqui Achei Mistress Warform Que é Um servo Schematic E aí Eu vou deixar esses dois Aqui Separadinho E aí Eu crio um servo Aqui Tá enjoado Esse aqui Tem três Tem três Que podem bater Tem o constructo Que pode bater E eu vou Pra pancadaria Beleza Vou aproveitar Ó Já bati No menino Fire Blast No último turno Então agora Eu vou distribuir As outras pancadas Beleza Vou aproveitar Que o amigo Formiga amiga Tá sem bicho Em pé Pra bloquear E infelizmente O amigo Catre Tá ali Meio Desconseguido Deixa eu ver se eu consigo Deixar todo mundo Com a mesma Não Não vou conseguir Ah tá Eu vou bater no Catre com o Mishra 5 barra 4 Vou bater no Formiga amiga Com o Warform E com o Construto É isso Eu vou deixar os servos Tudo em pé Pra me proteger Porque eu tô sentindo Que Eu tô começando Muito bem Esse jogo Eu vou Gerar ódio Em vocês O Construto é quanto? É 1 barra 1 Eu tô te batendo Com 4 4 barra 1 Basicamente Tô dando 5 de dano Nos dois Exato Exato Basicamente E aí Vou mover pra minha End Step Vou fazer igual O amigo Fire Blast Ensinou né Vou virar o One Puff E aí Eu vou sacrificar O Mishra's Form Cada um vai perder Um de vida Eu vou ganhar um de vida Eu vou botar Mais um servo Tem 5 servos E eu vou botar Mais um Constructo E tô passando É o Passas Desvirar Comprar uma carta Que é um terreno Aê Continua sem ajudar em nada Mas tá bom Porque minha mão tá horrível Horrível Eu vou pagar 3 aqui 3? E vou Fazer um Celestos Celestos é bom Acabou de virar dia Olha que bonito Ameceu E adiciono uma mana de qualquer cor Ou pago 3 Vira Se for noite Se torna dia Caso contrário Se torna noite E ativa como feitiço E toda vez que o dia vira noite A noite vira dia Eu ganho um ponto de vida E posso comprar um card Se eu fizer isso Eu descarto um card Dito isso Passa aí Desviro Compros Severas interessantes Tô procurando o token de dia e noite aqui Rapaz Esse Dublin cinzo aí Amigo Eu vou pagar 2 aqui Vou virar Vou criar um topo de ovo Certo? Certo Vou pagar 3 aqui Eu vou dar Presente generoso do meu ovo É o que homem? É o que homem? O que você vai dar pro seu ovo? Presente generoso Eu jurava que era na Dublin season Mas ok Eu vou destruir o ovo Então vai trigar o ovo Vai trigar o presente generoso Eu tenho um elefante 3-3 Vai trigar o ovo Como o ovo foi destruído Vou revelar a carta do topo Até revelar uma criatura, tá? Beleza É o fundilhanor vindo Ih Ih Ih, não tem criatura no deck Jetmir 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 é forte Jetmir é o seguinte As criaturas que eu controlo Recebem mais um mais zero E terão vigilância Enquanto eu tiver Três ou mais criaturas As criaturas que eu controlo Também receberão Mais um mais zero E atropelar Enquanto eu controlar Seis ou mais criaturas E as criaturas que eu controlo Também receberão Mais um mais zero E terão golpe duplo Enquanto eu controlar Nove ou mais criaturas Então no momento Todas elas estão Mais um mais zero E Vigilância Vigilância Beleza, campeão Muito texto Muito texto E na main 2 Eu tô pagando três aqui Fazendo cultivate Cultivas Ih, pode ir Oi Pode ir Tô botando Uma floresta no campo E uma montanha no que me amou Vou botar uma floresta no campo Só um minutinho Que eu tô me chamando aqui Vai lá, vai lá, jogador Bate nele, bate nele Bate nele Vai, irmão Levanta A regra é clara Levantou, apanhou Dois, três, quatro Aqui é na covardia Não tem como se defender Vai apanhar O que é isso? Vou botar o Clamavos O Clamavos é assim Aí inventou Cada criatura minha Ganha mais um, mais um Pra cada marcador Mais um, mais um nelas Caralho Ele vai entrar com dois marcadores Por causa do biófago Ah, entendi Caralho Que bagulho errado Aí Ela vai ganhar dois marcadores no combate Ela tá Três e três Qual é o Katri? Quebra Quebra Querida Princesarita De novo Eu já Quebrei o Grimora O Silvestre Porque foi no turno dois Era muito advantage Pra ele Game Agora vocês que resolvam ali De nada não Eu tô quietinho aqui Porque eu já Já fiz minha parte Ela não atropela Não faz nada Pode ir Pode ir, Tiago O Fírus Morri? Não, não Ainda não O Formiga Amiga Ele tá só setando A macetada Tá ligado? O que acontece? A gente tem que Enfim Se preparar Opa Nossa Que nome bonito Custa muita coisa Eu não posso conjurar É Isso aí Baby Eu tava pensando Numa coisa Que essa carta aqui faz Caraca, moleque Ok Tá aqui Tá aqui ela Não dá pra fazer ela agora Pra sorte de vocês Mas eu vou fazer isso aqui Vou pagar Seis E como O amigo Ednan Já havia previsto Vou fazer um Bradmerry Um Brudelac 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 Conhecido como Brudelac Oi? Vai doer Ó Bradcarry Diz o seguinte As criaturas Tokens Que você controla Tem um pito E aí no começo do combate No meu turno Eu crio um Firexiano Azul 2 barra 1 E depois eu posso escolher Uma token que eu controlo Se eu fizer isso Cada outra token que eu controlo Vira uma cópia daquela token Fez sentido? Não Oi? Fez sentido sim Ah tá Vai tudo certo Virar bicho 4-4 Não Sim Exatamente Esse era o objetivo Porra Eu tinha me ligado nisso? Não Caralho Eu gostei muito Que o Aero Mocinho Ele acabou de dar follow No canal Sendo que quando ele chegou A primeira coisa que ele fez Foi dar um sub Tá ligado? O cara deu um sub E não era E não seguiu o canal ainda Valeu Tamo junto Obrigado pelo follow Ó Vou fazer o O Primeiro O coisa do Mitchell Vou colocar um Um servo esquemático aqui E aí nessa brincadeira Eu vou fazer um servo Então eu tenho 6 servos E aí É Eu vou fazer o Broodlack É Eu vou criar Um Phyrexian Mir O Mir Phyrexiano Que é esse carinha aqui Do Broodclad 2-1 E aí a segunda habilidade dele At the beginning Não É Daniel Maychus E a Tolkien E o control E o do 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 É 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 Tá ligado Não foi eu que montei a lista Não veio reclamar comigo Estou fazendo o que o Dex O que o Dex se propõe Ah pode ir Tá Ih rapaz Falou que pode ir hein Falou bem tranquilo Eu não deixava Eu não deixava Então Calma cara 6 7 8 9 10 Eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu acho que dá pra Não É que 10 Dividido Ai droga Deixa eu pensar Deixa eu abrir a calculadora Thiago Você tem 10 tokens Supletivo Supletivo Para de zoar Cacete 7, 8, 9, 10 Dá 40 de dano Do Thiago Não 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 vou bater Com tudo não É que eu vou fazer o seguinte Guys Só pra Só pra Ser mais justo Só pra ser mais justo É Antes desse rolezinho aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou sacrificar O Servo esquemático Por mais Que isso pareça ser burrice Mas vocês vão entender Porque aí Nesse sacrifício Eu vou Você toma um de dano E você cria um servo É Cada um de vocês Vai tomar um de dano Aí eu vou criar Um servo E um construto Então Agora as contas Vão bater certinho Por quê? Eu agora vou ter 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Então tem 3 pra cada um Nada Entendeu? Eita Tem 3 pra cada um Tá bom Então são 3 Bichos 4, 4 Pra cada um de vocês 3, 2, 4, 4 Eu paro 2 6, 7, 7, 8 Eu vou tomar 2 E bloquear 1, 4, 4 No meu elefante 3, 3 Tá Eu meramente Vou tomar Meramente Vou tomar 12 É Eu não tenho o que fazer Tiago Me confirma uma coisa Confirma Eles desviram no fim do turno Ou eles viram pra sempre Não, calma Nenhum nem outro Eles atacaram Eles só atacaram Eles vão desvirar No meu próximo turno Eu acho que eles vão ser Essas coisinhas Tipo, até você dar ovo de novo Ah, entendi O que você quis dizer Porra Destransformam O que você quis dizer É Isso Caralho É copy Exatamente E se mantém Como Agora o Tiago tem 7 Daquele Daquele Toque É Então Vamos lá O que você bloqueou Era o elefante 3, 3 Então o meu bicho não morreu, né Um dos meus bichos não morreu É Você bloqueou 2, né Formiga Amiga Ok Os 2 meus vão morrer, né Porque os seus bichos Tão mais do que 4 de ataque Então Sim Tá No que No que morre 2, então Eu vou tirar aqui É Eu vou criar Porque como é É aquele artefato Eu vou criar mais 2 2 servos em pé Que morreram 2 Entendeu É isso Bem Bem lembrado E aí No final do turno Eu vou fazer O O trigger Do próprio misto, né Então eu vou sacrificar E aí no que sacrifica Eu crio mais 1 Servo Então eu tô aqui Com basicamente Sei lá 5, 6, 7, 8, 9 Bicho 4, 4 É O que faz criar servo O que faz criar servo É O Servo esquemático Que eu joguei Porque eu Sacrificei Então Você se lembra Que todos eles São cópias disso Uhum Então todos eles Vão procar Todos eles vão o que? Vão ativar o efeito Você vai fazer um Servo Pra cada cópia Desse artefato Não É porque eles Não entraram em campo Eles já estavam em campo Eu só fiz pros que morreram Quando ele vai pro cemitério Ele faz, entendeu Ah tá, entendi Então eu vou fazer pro Mishras E pra mais 2 que você matou Então eu tô com 3 em pé Entendeu Isso é engraçado Porque ele visse o artefato morrendo Não Ih, rapaziada Eu farei Caiu, eu acho Ih Na câmera deu problema Aham Sei Problema Fala, professor Hackdes Como é que você tá, meu lindão Seja muito bem-vindo Só queria dizer uma coisa Só queria dizer uma coisa É Isso aqui Obviamente Eu tô no setup Que é muito bom Mishra e Broodilac São muito fortes, né Mas caralho Isso é um pré-montado, rapaziada Pré-montado não são Mais levels de pré-montado Não Isso aqui é um pré-montado Não tem absolutamente Uma casa aqui Que não seja do deck original, tá De boa Pode seguir Isso é que você não vira Que tem na mão Ai, ai, ai Não, segue aí Segue aí, Katri Enquanto o Fire Blast Resolve ali o probleminha Vou dar um braço Relaxa, Fire Tudo no seu tempo Uhul Eu vou descer Um poderoso Ornitoptero Caralho Vai voltar com a exórdia na mesa Vai voltar com a exórdia na mesa Eu? É Coitado o Fire Blast Eu vou apagar quatro manos aqui E ativar a habilidade do Argoff Eu vou fazer um urso verde 2-2 Eu tava com o token aqui até agora Mas tudo bem E vou milar três cartas Um estado natural Que era um quebra em artefato Tem encantamento Um terreno Olha o meu Wilt De novo Caralho, moleque Isso aí é bem treinado, hein E é isso aí Eu vou passar Porque eu tenho um ursinho aqui Eu tô pegando o tokenzinho Nesse momento Formiga Amiga Respirou aliviado Tantas vezes Nossa Duas quebras de artefato Mas real Não é no formiga não Com isso aí, velho Tem alguma coisa Muito descontrolada Na mesinha do lado É verdade É verdade Esqueci que o Prodilek É artefato também Eu estou tentando saber Meu problema aqui Pera aí, gente Relaxou, relaxou Eu tô procurando O meu token de urso também Enquanto isso Vamos conversar com o chat Aquele em Haku Não tava lá KKK Não entendi Ah, deve estar falando Do Fire Blast, né Fire Blast vai sacrificar Um ovo agora Vai botar um em Haku Na mesa, é isso? Pô, nem tem András Se alguém quiser me dar um em Haku Se alguém me dá Como é que é o Fire Blast? Opa, tudo bom? Se alguém quiser te dar o quê? Tudo bom, gente? Como vocês estão? Oi, boa noite Vai que é pra voo Vai cair um Colossus E a Cinefaixa na mesa Ai, cara Eu queria Falando em Haku Eu queria tanto montar Meu deck de comando De Eldrazi, cara Só que, caraca, mano Na moral Não tem como não, mano Os Eldrazi Qual comandante? Você tava Cara, qualquer um Dos três boladões lá Eu só queria montar Um deck de comando De Eldrazi Só isso, sabe? Mas, porra, velho Eu tenho quase todos os Eldrazi Menos os três caríssimos Minto, minto, minto Eu queria montar Um comando De Eldrazi De Eldrazi Five Colors Então, provavelmente Teria que fazer alguma Morofon É Eu provavelmente Teria que jogar De Morofon Eu acho Joga com a Vortus Eu gosto Eu gosto do Eu gosto do Animar O Para Eldrazi? Para Eldrazi O Animar Ele reduz o custo De Eldrazi Na mão Pera Eldrazi não reduzir Elemental? Não. Não, o animar reduz o custo de qualquer criatura. Igual o número de marcador que ele tem. Caral. Ah, que ele é um elemental, né? Ok. Eu uso ele nesse deck porque ele reduz o custo de mágica de custo X também. Ele só tem um problema, né? Que ele é três cores, né? É. Ai, dá uma quebrada. Já saiu o ovo do ovo do Atlas? Não, ainda não. Se funcionar, meu oi. Essa é uma das metas da noite, sair um ovo do ovo, é isso? Tem um ovo do ovo? Tem ovo no seu deck ou, Fai? É o ovo do dragão, sei lá. Que é o de Spellslinger. Ai, 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 ai. Funciona, aplicativo. Calma, jogador. Ó, Cadre, esse teu playmatch aí, essa Liliana. É Liliana da Magali Vleneve, não é? É a Walking of the Dead. Aquela que é a Fuarte, não é? Isso. Caraca, meu. Ela mesma. Peguei recentemente pra minha coleção lá na Epic. Ai, não, é muito bonita. Ai, dá, usei o cupom PLANINALTA pra 10% de desconto. O que você vai usar pro... É a XANA. Vou botar a XANA. Vou botar a XANA da Magali pra rolo. Inclusive, guys, ó, o meu deck tá pronto, hein? É que assim, eu queria muito jogar ele num ambiente onde a gente só jogasse com decks temáticos. Mas como eu tô achando que a galera não vai... Não vai... O meu problema é que eu não tenho o pool também. Eu não tenho o multidex. Os multidex são tudo pré-montado que eu comprei e eu fui comprando coisinha pra eles. Eu não tenho o pool pra fazer. Entendi. Mas você pode tentar ser criativo, tá ligado? Eu tenho o meu foil da Cisai. Porra. Não sei se entra como temático. É, aí entra como temático. Mas aí, né, amigo? Power levelzinho um pouquinho... Pra mim tem que ser o power level de pré-montado pra baixo. Não desse pré-montado, no caso, tá? Pelo amor de Deus. Tá. É porque assim, o deck da... O meu deck, eu acho que é um deck que tem cartas muito poderosas. A Magali ilustrou cartas muito fodas, tá ligado? Tipo, ó, vou dar um exemplo. Cara, Mentor do Monastério é uma carta maneira. Mirra é uma carta forte. Titânia. Só que as cartas não... Pô, a Hashmi. Então tem muita carta de power level forte individual. Mas as cartas não conversam entre si. Tem a Serra. Mas as cartas não conversam, sabe? Ela que fez essa Serra? Oi? Ela que fez essa Serra? Foi. Linda demais, né, cara? Foi muito linda essa arte. Pô, tem um pôster foil dessa coleção que eu... A qualidade provavelmente vai estar bem cagada, tá? Não tem problema. Não tem problema. Eu estou de assistir, é ver. Então, assim, tem várias cartas que são muito boas individualmente, mas ela não tem uma sinergia, tá ligado? Olha o que eu peguei, cara, lá na Epic, moleque. Pra não acharem, pra não acharem que eu estou roubando, tá? Já estava na minha mão. O quê? Entendeu? O que você vai fazer agora? É. Então faz aí. Já estava na minha mão, é sério. Faz a global. Estou esperando muito um ato blasfêmico agora, mano. Eu não sou o cara que rouba, não, gente. Tá bom, Fire Blast. A gente acredita em você. Brincadeira, né? Ó, o meu token de urso, eu não sei onde foi parar, então botei um Perixeno que também é 2-2, tá? Perfeito. Não, e o maluco falou, tem um toque de urso, vou pegar aqui, rapidinho. Estou fazendo 9 manas aqui, Zakama. Tá porra, menor, pegou da pasta. Pegou da pasta. Zakama, se ela for castrada na minha mão, eu te desviro todos os meus terrenos. Zakama é bonito esse Zakama, hein? É. Peguei um cara muito legal. Daí? Vou cozinhar o meu nariz pra pensar. Pode pensar. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 manas, vou virar a Atla. Eita, porra. Sacrificou Zakama. Já entendi. Um ovo. Ah não, ele faz o ovo. E aí ele vai destruir o ovo com o Zakama. Um, dois, três, quatro, seis, 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 seis. Ah não, causa três de dano, né? Vou pegar oito manitas aqui. Terastodon. Já tá pra fora do pois, amigo. Opa, desculpa. Terastodon. Terastodon faz o quê? É, Rastodon. Destrói três. Não creature. Não viaturas. Três permanentes. É Teraistodon, é isso? É, Teraistodon. Quando ele entra no cabo de batalha, eu destruo até três permanentes alvos não criaturas. E pra cada permanente destruída, o planeta cria um ficha 3-3 telefones. Hum, safado. Isso aí é desonesto, hein? Tá. Hum. Vai ser... Double Season. Ok, honesto. Até eu concordo. Vai ser... O Profect Prism, né? Vai ser... O Bichão do Misho. Não, o quê? Eu posso destruir bicho. Blood Cloud é artefato? Não, é não criatura, pô. É não criatura, pô. É não criatura, pô. É não criatura. É o... A Bigorna. Ah... Ah... E... O Território dos Necrófagos. Pergunta. Nossa. Então tá, eu já não tinha terreno. Eu faço dois elefantes. Faz uns... Porque a Double Season viu fazer uns elefantes. Não, ela é destruída. Ela é destruída antes de ver. Antes de checar, ela é destruída. Tá ok. É os elefantes. Onde tem minhas fichas? Onde tem meus tokens? Onde tem meus cachorros? Onde tem meus cachorros? Onde tem meus cachorros? E eu tô no Passage. Pode seguir o jogo. Caralho. Caralho. Ah, só lembrando... Será que eu não tenho ímpeto, não? Tem. Tem não. Não tem não. Tem alcance, vigilância e atrapalhão. Parece que tem, né? Mas não tem não, graças a Deus. Só lembrando que eles estão... Por enquanto, eles estão mais um, mais zero e vigilância, tá? Por enquanto, né? É. Mais uma criatura, eles já ficam... Já ficam... Mais dois, zero. Mais dois, zero. Vigilância e atrapalhão. Mais um, mais um, mais um, mais um... Mais um, mais um, mais um, mais um... Mas ele foi certo, porque aí o cuterreno agora eu não consigo milar. 10 manas? Doze manas? Zoantropo, xz10. Caralho. Caralho. E como eu tô congelando com ela, eu vou fazer uma cópia do zoantropo na stack. Como é que escreve isso aí? Z. Z-O-A-N. A-N. Tá evitando regra, ele tá evitando regra. H, 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 H. O que acontece? Ele vai procar o regra umas duas vezes, né? Um pra cada. E eu vou comprar 2 cartas Que X é maior que 5 Ele voa Tem um ar de 2 O poder dele e a recência é igual ao quanto de mana Eu gastei no X, que foi 10 E o poder dele tem igual ao do X dano Igual ao X Em qualquer alvo Tá indo 1 20 de dano 10 danos na cama Ele tem 20 de dano pra distribuir Eu tenho 2 de 10 Isso, 2 de 10 Então vai ser 10 no Zacama E vai ser 10 no Thiago Que tá com muita vida Em mim, tá bom No Thiago Não, tira o Bruje Clé Já tirei a vida Não testa não, acabou Poxa, cara E foi bom ele ter tirado A temporada, senão eles iam entrar 20 e 20 voando É, aí Aí ia ser uma Meio merda, né Aí ia ser meio merda Isso aí 20 e 20 20 de dano Isso é até um pouquinho merda Isso aí É, então 10 e 10 É No combate Eu vou botar um marcador Mais um, mais um No meu elefante Aqui Tem me dados de muito bom graça Pode ir Thiago Porque eu estou enjoado Tá Calma, no combate você vai fazer o que? Ah, botar o marcador no elefante É, ela bota o marcador em qualquer criatura No campo Tá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Meu povo Na verdade Desculpa, gente Eles são 20 e 20 Porque o Clamavos dá mais um, mais um Pra cada marcador mais um, mais um neles Meu Deus, gente Voando Tá Eles entram com 10 marcadores Eles entram com 10 marcadores Mas eles são 20 e 20, né? É, porque o Clamavos dá mais um, mais um Pra cada marcador mais um, mais um É, deu uma leve escaralhada aí, rapaziada Todo mundo concorda que deu uma leve escaralhada? Com certeza Caralho, eu precisava muito ter comprado um terreno, velho Thiago, você quer Matar um ovo meu? Mandar um soco no seu ovo, é isso? Chansa de vir um negócio bem legal É o que, homi? Chansa de vir um negócio bem legal Deixa eu pensar aqui Eu tô com 5, 6, 7, 8 bichos 4, 4 Que quando morrem fazem um cervo, ok? Na verdade 8 não, 9 9 bichos E tem um elefante 3, 3, 3 servinhos aqui É... Tu tem um bicho 3, 3 e um bicho 2, 2, né? O Catre E um 0, 2 Que avô Ah, esse 0, 2 aí eu só ignoro Buf, brincadeira, gente Nossa, tadinho dele É brincadeira, amigo Brincadeira, é brincadeira Eu vou Ahn... Cara Você pode só passar Pô, mó bad Mó bad Eu passo, alguém vem com uma global e aí eu só fico triste Eu acho que o Formiga Amiga e o Firebrush Não vão dar globais que destroem todas As casas da mesa E eu acho que o Monogreen também não é tão fácil Dar uma global Então tipo O que eu posso fazer agora Calma cara Tá doido pra quebrar o teu ovo O que eu vou fazer agora É o seguinte Eu vou mover a combate E aí eu vou fazer uma cópia Do Prophetic Prism Quando essa cópia entra em campo Eu dou um draw Certo? E aí eu vou comprar uma carta E aí Eu vou pra combate Eu vou pra combate O que eu farei nesse combate? Eu vou Só passar O que é isso? Só passou? Não, passei o combate Calma Ah tá Aí na segunda Step Eu só preciso fazer as contas aqui Nove né Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ah vá pro inferno moleque Na moral Pô sério é um sério é um Sério é um mesmo assim Pô sério é um mano Triste Você pode passar e deixar virar a noite Que tá nesse dia eterno Não Eu vou fazer um Um Cross Rackage Bridge virado E aí eu vou pagar uma Vermelha Uma azul E whatever E vou fazer a queridzinha A Xoira Toda vez que eu conjo a mágica histórica Eu compro uma carta Ué E agora sim eu tô passando rapaziada Aí Se vira aí Eu vou desvirar Eu vou comprar uma carta Caralho Esse Esse Desmirado Sentindo aqui Esse suspiro de tristeza foi triste Foi pesado Eu vou pagar três Vou dar um Washful Havish Eu vou humilar Cinco cartas E pôr uma permanente Dentre esses cartas Milados Na minha mão Vamos ver se eu consigo puxar um terreno Olha Uma floresta Outra floresta Outra floresta Um Bushback E Um Brutamantes Pro Criador Resumindo Eu só vou Botar uma floresta na mão E vou Baixar a floresta O que que isso faz mesmo? Desculpa Repete Eu humilo cinco cartas E eu posso pôr uma card permanente Desses Entre esses cards milados Na minha mão Ah tá Entendi Entendeu? Eu pôs e baixei a floresta Entendi Você não quer quebrar o meu ovo Não? Que isso cara? Ah Que isso cara? E o resto fica aqui milado E Com duas manas Eu vou fazer Altos Parar na oia Nada Eu vou Só passar Porque eu preciso ter bloco Eu até queria quebrar o ovo Mas eu preciso ter bloco Desculpa Não tem problema Até pedrão aqui Ok Eu vou fazer só o seguinte Eu vou fazer Dois Três Quatro Cinco Sete Sete Manas aqui Estou fazendo Recompensa de bronze Bota na mesa Jogador Recompensa de bronze Eu crio Eu crio Finge de tesouro Igual o número de dinheiro Que eu controlo Ó Pô Tu bota tesouro Não tem um deck Que tu joga Que não tem tesouro Vai transformar esse tesouro Em um bicho não Não Tu gosta disso Farib Acho que a gente sabe Relaxa Relaxa Tô relaxado Nesse deck Os artefatos não batem Uhum Uhum Caralho Tem dois bichos Vitivit Voar ali Cara Isso aí Ridículo Tudo aqui Que tá na mesa Agora É do Precom É verdade É verdade Eu vou vir aqui Vou fazer outro ovo Estava passando Fez outro egg Fez outro egg E passou Sei Esse ovo Acabou Esse ovo voa Fire Blast Não Esse ovo voa Eu falei Quebra o ovo Ninguém acreditou em mim Ai ai Botamos fé Botamos fé Azul Verde Esse aqui Vou fazer o Taranit Prime Ele tem evoluir E ele dá Evoluir Para todas as minhas criaturas Então Se eu continuar Uma criatura Com poder Ou resistência maior Do que as que eu tenho No campo Acho que Porém menor Ele ganha o marcador Mais ou mais Pô Os bichos Não vão crescendo Quer dizer Melhor não falar isso É melhor não falar isso O cara fez Os dois bichos 10 ali Que são 20 e 20 20 e 20 Não Eles fez 10 e 10 Eles estão 20 e 20 Por causa do outro bicho Lá Que tá dando Tá dando Pump Esse pump É estático Se remover Eles Descem Eu tô ligado Só que Esse deck É muito bom Em botar bicho Bater Em tirar bicho Tô sentindo Que tá Tá um pouquinho Defasado Esse deck Aqui Rapaziada Eu vou Mas botar bicho Bater é maravilha É que Buddyclad É muito roubado Rapaziada Muito roubado Então pera o seguinte Tiago Vai um 20 e 20 aí Pra que Cara Se não Tô quase matando O Fire Blast Entendi Tá bom E eu vou bater No No Cat Porque tem um bloco Erroador ali Só pra tirar o bloco Só pra tirar o bloco Entendi Eu estou a 23 de vida Pode ir Pode ir Pode ir Você não tem mais vida Que o Cat Nossa Cara Eu tomei 12 do Tiago Uma porrada só Tem quantas cartas na mão Formiga Quatro Quatro cartas É muita carta Vamos lá É o Drauzio Ih esse cara é maneiro Esse cara aqui Inclusive é uma cartinha Que eu acho que É até um upgrade Bom pro deck Do Urza Já até sei Eu acho Quem sei falar Eu vou tentar Ir pra loucura Rapaziada Fique à vontade Pô Mané Eu vou fazer assim Eu vou fazer Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Manas Eu estarei Tentando Conjurar Essa Veia Aqui Deixa eu clicar Aqui pra vocês verem Calma Custo Sete Quatro Quatro Os criaturas Artefatos que eu controlo Tem voar No começo do combate Do meu turno Eu posso fazer com que O artefato Que não seja uma criatura Que eu controlo Vire um artefato Zero Barra zero Com quatro marcadores Mais um Mais um nele Posso responder Pode responder Pagando duas aqui E uma branca Tô dando Lápis de certeza Bota na câmera aí amigo Eu anulo E vai pro topo Anulo e vai pro topo Um lapis de certeza Ok Combate Eu tô fazendo Cópia É Tadio não Se ele não fizesse Você ia acabar o jogo agora É Tô fazendo a cópia Do Profect Prism E aí eu tô comprando a carta Que é o Mishra's Foda-se E O amigo ali tem Um, dois, três Quatro bichos em pé Né Quatro bichos em pé Ah Eu vou morrer na volta Cara Aí é foda Ué Você tem Oitenta milhões de bichos Aí mano Então Então eu morro na volta Com os bichos voador Entendeu Eu não tenho bichos voador Pra bloquear Ué Você não consegue tirar Se você tá com medo De que ele te mate Na volta Você não consegue tirar Aí? Não sei Posso tentar Eu posso tentar Eu preciso fazer contas Eu preciso fazer contas aqui Ó Ele tem Um, dois, três, quatro bichos Então Em tese É Chaco Posso dar uma certeza Pode me dar uma certeza Amigo Quebrando dois lobos Eu tenho quase certeza Pelo meu NRG RNG Eu consigo dar um tapão Abençoado No família Ah Você acabou de Você acabou de Minha mágica O que que você tá falando Cara Segura aí Segura aí Firebeth Esse elefante Que tu me deu Nem voa Firebeth Podia ser o Dumbo Tá ligado Nem voa Ó Então ele tem Um, dois, três, quatro bichos ali Então esses quatro bichos Seriam bloqueados Aí teria seis Seis vezes quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Ele não tá morrendo ainda Com vinte e quatro dano Né? Ué Você pode bater com o resto Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Pô Tu tá muito na maldade Pra eu tirar o formigo Amiga, hein Eu não Eu só quero te dar uma coisa Você tá com medo de morrer na volta? Tô com medo de morrer Tira ele Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar pra torcida É simples assim Vou jogar pra torcida Beleza? Nossa, ele tem o meu destino, Thiago Não Vou jogar pra torcida Eu vou fazer isso aqui, ó Eu não tenho nada Eu sou um mero espectador aqui Eu vou bater Com esses caras Todos No formigo Amiga E com o Elefante 3-3 No Fire Blast Porque Eu quero ver Ele falou que tem Ele falou que o RNG ali vai Vai ficar louco Eu vou jogar pra zaralhar o jogo também Entretenimento, né, Fire Blast? Exatamente Tira um pouco Tem o nosso bloco em primeiro, né? Oi? Deixa eu resolver o meu primeiro Que o meu é mais rápido Tô quebrando o ovo aqui Mas calma, calma Eu posso dar embloqueável Tá Agora já foi Quebrou o ovo Quebrou o ovo, vai Desapressado Mas pera O dano resolve todo ao mesmo tempo Não é isso? Então Mas na declaração Podia dar embloqueável Mas Pera, calma Calma, Fire Vamos lá O dano resolve todo ao mesmo tempo Você bloqueou Isso aí foi o que você revelou O formiga amiga vai fazer alguma coisa ali Não vai? Pô Faz, meu amigo Os quatro que Tem quatro aí Que tô bloqueando Tem seis passando, é isso? Isso Teria seis Quatro passando Eu coloco os bloca Eu vou virar ela Pra gerar dois mana E a próxima mágica de custo X Vem dobrada Uhum Dois Quatro Isso aqui vai virar uma azul Tá Quatro, cinco, seis Fazendo o Revener No Flash É um Tiranismo Flash X é seis É Ele vai entrar com uma cópia Não, pera Você não pode fazer isso Por quê? É Porque olha só Se você bloquear com a Com a Menina E depois fizer a mágica Você já declarou todos os bloqueadores Então Então Ou você faz a mágica Antes de declarar os bloqueadores E aí você vai botar duas cópias desse bicho E conseguir bloquear um a mais Ou você faz depois do bloque E aí você bota os dois bichos Mas você não consegue Entendeu o que eu quis dizer? Entendi Tipo Você O ideal que você fazer agora É exatamente o que você tá fazendo Só que antes Antes de declarar os bloques Porque no caso Você vai ter um bloque a mais Entendeu? Entendi E se eu fizesse na fase de bloquear Isso Isso Porque Porque Lembra O O O O O As fases funcionam assim É Eu declaro atacante Aí Depois que eu declaro atacante Qualquer um de nós Pode jogar Qualquer mágica instantânea Né Ou qualquer mágica que pudesse Jogar como mágica instantânea Aí vem a fase de bloqueadores Depois que define os bloqueadores Aí mais uma vez Pode jogar Qualquer um pode jogar Uma mágica instantânea Entendeu? E aí depois vem a fase de dano Sacou? Entendi Então eu vou fazer antes Beleza Aí tu tem um bloque a mais então Dois Quatro Cinco Seis Eu vou ter dois Com doze de poder Só que uma coisa Quando eles entram em campo Eles lutam com uma criatura Aí tu me fode, né? E aí eu vou lutar com Dois criaturas que estão me batendo Tá Então você vai ter aí Um, dois, três, quatro Cinco blocos, certo? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco E aí seis, sete Você lutou contra os dois bichos E outra coisa Como eles são doze e doze Isso aqui ganha um marcador Isso aqui ganha um marcador Isso aqui ganha um marcador É Eu não sei vocês Mas eu acho que a gente vai ter que fazer Agora é com vocês, rapaziada E aí eu compro duas cartas Passa o do record Tá Então Sete, né? Que a gente falou É um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Então vem Três, quatro, cinco Seis, sete Então passou só Doze de dano Doze? Isso Só doze Eu tô com três bichos vivos aqui E aí como vai morrer Um, dois, três, quatro, cinco Na verdade esse aqui não vai trigar Porque esse aqui é um Prisma Profético Vão trigar só quatro Que era um, que era um servo esquemático Até um pouco O que ele luta Ele exila Então eu acho que não funciona Não funciona Se é exilio ou não É Tá, então dois Então são dois E o ovo do Fire O meu ovo revelou Um adéfago gigante O que que isso faz? É Ele tem atropelar Sete barra sete Quando ele Causa dano de combate Ao jogador Eu crio uma ficha Que é uma cópia dele Você finge que é uma cópia dele? É uma ficha que é uma cópia dele Olha, eu fiz o que pude, rapaziada Eu acho que na volta todo mundo morre Se o Fórmigo Amiga não morrer Eu tô passando Eu vou desvirar aqui Vai, Catre Vai, Catre Esse bicho aí que ele botou Tá, quantos esses bichos aí? Amigo, 12 e 12 cada um Caraca, 12 e 12 Mano Que maluco, tá doido Cara, eu só faço dele Se tirar dele eu perco bastante poder Esse bicho tá com oito marcadores, esse aí? Esse aqui? É Então ele morre ou não? Não, porque Ah, porque ele também ganha, né? Ele também ganha Ele tá 4, 5, 6, 7 Ele é um 9, 9 Eu fiz minha comandante que tem alcance Porque tem um bicho 2020 lá Se os senhores permitem? Eu permito, amigo Permito Então eu vou pagar 3 aqui Só pra dar mais poder pra ela Vou fazer uma armadura de Blanchwood nela Caralho Ela ganha mais um, mais um pra cada floresta Não faz o bagulho agora, não? Não Não, melda? Tu não tem bicho terreno no cemitério É na lista da Piquipe Sim, é na Piquipe Nossa, é na Piquipe Coitado Eu falei que era um deck meme, mano O que é que uma mão que não era pra eu equipar Pode ir É, eu não acho que é um deck meme Eu só acho que é isso Você respondeu a tua própria coisa Ah, Arena Pelo amor de Deus Ah, Fire Blast Pelo amor de Deus Eu digo eu, Fire Blast Tu falou que ia azaralhar o bagulho, Fire Blast Ó Hum Fala Nada não Você tem o quê? Os bichos aí ganham mais um mais zero Só que pique Vou estourar aqui Vou estourar lá Vou fazer mais um ovo aqui Agora eu tenho mais dois mais zero Atropelar Atropelar e Vigilância E Vigilância Boa Vai, Fire Blast Vai, Fire Blast Mostra pro que você veio Cara Eu vou tomar na volta Não tem como não Todo mundo vai tomar na volta Eu acho que ia acabar esse jogo Eu sou o defensor do entretenimento, gente Pode Vai, Fire Blast Vai, Fire Blast Vai, Fire Blast Eu acho que não, hein Ou Ah, isso tá tudo virado, né Eu tô tá, mas eu consigo Sei lá Não sei Consegue? Consegue dar um botável? Consigo Só preciso descartar uma carta Então Se passa, olha só Porque o meu terá estado 1 Ele tá 9, 10, 11 Ah, bicho, lá até 12, né O menorzinho tá 12 Caraca, o menorzinho tá 12 Não, não, não O maior tá 12 Ah, o maior 12 Eu tenho um 2, 4 4, 8 O elefante tá 6, 7, 8, 9, 9 E o outro é 9, 9 também É, complicou minha vida Complicou a vida de todo mundo E se você bater ele com 12 Imbloqueável Ele ainda consegue pegar o outro Ele ainda consegue Vai a 14 Vai a 4 ainda Ué, não sei Você não consegue passar 4 No atropelar? Não sei Ele consegue bloquear o O bicho O bicho dele é 2 e 12, amigo O bicho do Fire Blast Coitado Tá passando fome Tá passando fome Pô, nem o Jetmiro Miro teu que eu atiro Nem o Jetmiro consegue O Jetmiro tá 7 7, 4 O Terastodonte tá 9, 10, 11 11, 9 Aí, caralho, mané Passando muita fome Puta merda Ah, cara, eu já tô na merda mesmo Vamos ficar na merda de direito Estoura o ovo aí Estoura o ovo aí Como estoura o ovo, cara Tô virando tudo aí no Formiga Nossa Que ódio 7, 8, é um 9, 7 1, 7, 4 Embloqueável 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 Da embloqueável pro Terastodonte, cara Tô esperando Embloqueável É É isso que eu vou fazer, né Vou descartar aqui Vou descartar um Primark Acabou aqui Porque sim E daí Embloqueável aí pro bicho Que o outro quiser Tá, o que que não O que que eu posso bloquear? Tá Você pode bloquear o Jetmiro Ou a Défago Eles tão quanto? 7, 4 E 9, 7 7, 4, 9, 7 É Eles querem ameaçar alguma coisa? Atropela 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 e vigilância Atropela e vigilância 7, 4, 9, 7 Hum 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 Eu Eu daria Ih, não, pera, pera, pera Eu bloqueio Eu coloquei e não fiz nada Eu fiz a conta errada Eu fiz a conta errada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eles tão mais 3, mais 0 Pera, não, pera Tem 6 Não, não, não São 6, são 6 Mais 2, mais 0 É mais 2, mais 0 Bate com o ovo Ovo tem defensor? É, tem defensor Aí é foda Esse ovo vai cansado 4, 9, 7 Esse aqui tá 9, 9 O token tá 9, 9 Botei o Jetmiro Beleza, o Jetmiro morre E eu bloqueio com uma copa Uma copa, né? Esse aqui tá Ou tá quanto? 7? Tá 9, 7 9, 7 Fica um pouquinho Eu bloqueio o elefante No 9, 7 Eu perco o elefante E esse o Jetmiro tá 7, né? É E aí eu bloqueio o Jetmiro no Taran De que nenhum dos dois morre A bunda do Jetmiro é quanto? 4 Aí tá o Jetmiro morre Qual é? E aí o Taran é 4, 8 E aí eu vou tomar os 12, né? Baseada Os 11 11 12? 12 12 porque o dano é ao mesmo tempo É E agora a gente toma O Devil causou o dano ou não? Não Não Tu foi quebrar a Sylvan Library? Era os 4 pontinhos de vida Que ele ia pagar Pra comprar duas cartas a mais Olha aí Mas era a Dublin Season A Dublin Season E a Vim bonita antes Ah, é Ah, pô, mas eu nem consegui usar as cartas Eu tô basicamente jogando com o Precon mesmo aqui Nela mesma Vai, jogador Se consagra Faz teu nome Pô, pior que não dá nem pra nada Não Que ele fez os dois bagulhos que ele fez Que no sol do deck a gente quebrou E ele só A gente só mamou Aqui é o Montanha Ele vai se atrapalhar, pô Relaxa Ele vai se atrapalhar Pior que eu nem sei se Ele vai apertar o botão de passar o turno Olha só É Confia Vai lá A única coisa que eu sei é que eu alcanço 4 Nileia Deus da caça Minhas criaturas tem a atropelar Ah, aí exaralhou o jogador Aí, pô Aí, desnecessário, né Falta de Pô Com Com Johnny's Razers Ainda pode dar mais dois, mais dois pra Ah, não, criatura alvo, né Ela tem seis de poder Então ele vai ganhar um marcador aqui Ah, então Não, atropela Só atropela Ponto Vamos ver Faz Faz tuas contas aí, jogador Você tem Trinta segundos Vai Falando Caraca Eu tá Tá indo Vinte e vinte Voando no Thiago Tô vivo Tá indo Tem quantos bloqueadores? Três, quatro, cinco, quatro, quatro, né Hã? Tem cinco bichos quatro, quatro em pé, né Não São cinco bichos um barra um Um barra um Matei o famoso Mistra Cinco, quatro E tem a famosa Joira Três, três Então eu vou bater aqui Com uma Com uma Doze, doze em você Pra que isso Corpo Eu vou bater um vinte e vinte e vinte Bando no Fire Blast Toma vinte, né E... É isso, mas no... Você não vai bloquear, né Fire Blast Não Com nada que vou Então... Deixa eu jogar o ovo pra cima Eu vou pagar três aqui Eu tô dando surto revigorante Na vinte e vinte Surtado Que que é isso? Ah, tá Coloca o marcador mais um mais um E duplica todos os marcadores mais um mais um Na criatura Aí meteu, louco Aí tu meteu Aí o Fire O Fire Está inventando regra Aí ela fica vinte e dois, vinte e dois E tu não vai bater no Katri? Ele não declarou nada em mim, não Foi só em vocês dois Pera, eu tô ouvindo isso Então ela vai bater vinte e dois? Então ela tá batendo vinte e dois? Cadê? Era dez? Ela dobra os marcadores, né É mais Com vinte e dois marcadores Ah, tá Com vinte e dois marcadores Eu perdi pro próximo jogo, João Caralho Tá devendo pra próxima, o Fire Blast Por essa eu não esperava, hein Morrei na mão com dois tempos Uns com tantos E outros com tão poucos Eu tô com vinte e três de vida Tu me bateu vinte voando E tá me batendo com um doze e doze Atropelar, não é isso? Sim Eu tenho Se eu somar aqui Eu tenho quatro Cinco, seis, sete Oito, nove Dez, onze, doze Eu tenho doze Uhum Justo? Justo Então, o que eu vou fazer? Ganhar na volta com o seu bicho que tá no topo Exatamente Eu vou bloquear com o Mishra E com todos os tokens aqui E eu estou indo a um de vida Não, um de vida? Ah não Tem que bloquear com a Joyra também Eu vou deixar só um servo então Não, dois Aí eu vou a um de vida Deixar dois servos Vou ter que bloquear com a Joyra também Tô indo a um de vida, amigo A um de vida? A um de vida Na próxima Qual dos artefatos dele? Cinco, é Cinco apenas Eu não queria usar isso aqui quando fosse muito relevante Porque eu acho que ela é uma carta muito forte contra o seu deck, Thiago Então eu vou usar agora Que é uma bandol blasterzinha Pagou oito? Cadê? É cinco, pô É o Overload Que isso? Cinco só? Caralho, por que que Cyclonic Rift é oito? Isso aí é cinco só? Cyclonic Rift bota tudo pra mão, né? Só destrói os artefatos Ei, destrói ainda, nem volta pra mão Destrói É tão falando que ele tá inventando regra? Pô, tá mal Destrói todos os artefatos Destrói todos os artefatos? Meus ou de todos os jogadores? Eu não controlo De todos os jogadores Cara, que tu não controla? Foi isso, meu Celeste, foi minha chave da cidade Pô, amigo Eu só te digo uma coisa Pô, meus terrenos também são artefatos A sorte que os dois que eu tenho na mesa são destrutivos Ah, é isso É isso Assim, eu vou te fazer uma pergunta sincera Se você, se você não, não, não tem o objetivo de deixar a gente ganhar Por que que você não matou a gente logo? Cadê? Ele gosta de ver o sofrimento ali Não, nem, nem isso Como assim, nem isso? É... Pensou demais, é isso mesmo Pior que eu... Podia É que eu literalmente esqueci a carta que tinha no topo Se o Fire Blast não tivesse falado É, poderia fazer isso aqui agora e dar uma azaralhada, né? Oblivion Stone Mas como eu não tenho 5 manas pra sacrificar ela E de cada não-lente permanente sem um marcador de destino nela Eu não vou conseguir fazer isso Infelizmente Então, já que você não quis ganhar o jogo Não, porque eu acho que eu não conseguia matar o Catra Porra, amigo Impossível 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 Apenas Não aguento mais essa vida sem poder jogar nada Coitada da Falcon É... Eu vou pagar Um, dois Três, quatro Cinco manas E eu vou fazer um Teresiares Devastation Eu pago 4x Eu perco x de vida E crio x Power Stones virada E aí todas as criaturas recebem menos um, menos um, até o final do turno Pra cada artefato que eu controlo Eu controlo dois artefatos Então todas as criaturas vão receber menos dois, menos dois, até o final do turno Só que você se matou, né? É É, eu prefiro deixar de ganhar do que perder É isso Entendi Vai lá, Catra Vai lá, Catra Um tap Ahn Vai meu, da Titânia É agora! Vai, Catra! Quatro de dano nele só, Catra Vai te dar dano nessa Guardiola? Eu perco um de vida Ahn Eu perco um de vida pra cada x que eu pago Eu paguei um Eu só posso pagar um porque Você só pode pagar a quantidade que você tem, entendeu? De vida Eu não posso pagar mais Tipo, eu não posso pagar trinta de vida se eu tenho um de vida, sabe? Então Então, ela meldou na manutenção É o mel, né? Eu devolvo todos os meus terrenos virados Eu acredito, hein? Vigilância, atropelar, ímpeto e haste Ímpeto e haste é foda Vigilância, alcance, atropelar e ímpeto Eu tenho mais terreno aqui? Não Aí eu vou dar o draw Aí é triste Aí é triste É o cartão que tá 77 Você tem quantas criaturas aí? Eu acho que a live tá aí, Thiago Oi? Acho que a live tá aí Não é uma olhada A live? Não É Ih, será? Três Saiu Vai ser uma, duas, três Cinco Quatro Tá em estado A Nileia é criatura Nossa, tá bem ruim o coisa Enfim, eu tô gravando aqui Pra acabar em TV Tem quantas? Quatro criaturas Quatro pra bloquear Eu tava contando se a Nileia era criatura ou não Bom, todas as minhas criaturas atropelam Por causa do... Do músculo no grave Eu tenho alguma coisa aqui que me ajuda, gente? Teria o bagulho que dá indestrutível, né? Bafoia de base junto com... Inbloqueável Fala, Matutex Boa noite Estamos passando por um momento... Estamos passando por um momento de instabilidade, rapaziada, na live Ah... E esses bichos é quanto, quantos? Muito, muito Isso aqui é 12, 12 Isso aqui é... Seis... Dez É... Eu não consigo não, gente Dá até... Dá até um desânimo, né? É... Dá até um desânimo, eu não consigo não É, isso aí Dá até um leve... Me mate aí na volta Pronto Pronto Leistos Você passa? Passo Aí... Compra... E bato Bate com tudo? Bato com tudo, se vier um hack do Charme aí Que que hack do Charme faz? Aí eu vou... Bater com tudo Dá um fog Eu vou pagar uma verde Fog, olha o fog, olha o fog E... Morri Aaaaaaah Cara Aaaaaaah Cara Que tristeza Tiresa Por isso que ia dar um fog Caraca, eu erri muito Olha Se você falha, eu vai já ir mal O meu território antes Eu tinha feito um Reshape the Earth Enchido minha mesa de zumbi Nooo De zumbi? Nossa Sim Ah, ele ia pegar o terreno que faz zumbi, né? Ia pegar o... Ia pegar a passagem do Ladino Labirinto do Escofo Usa PowerPoint Nooo Tu joga com o que ganha com o portão? Nesse deck? Não Nooo Só não veio tão, tão coisado como normalmente seus decks vêm A lista, a lista desse deck é pra ter apenas uma criatura É Aí, quando entra ganha? Aqui, Thiago Nossa É, amigo Mudou bastante o que ia acontecer, né? Pra qual criatura que era pra ter o freebush? A única Borm espia do mundo Ah Quando ele... Quando ele... Como é que é? Ele é uma 15-15 Atropelar Quando ele morre, eu faço 3 fichas de vorm 5-5 E depois eu embaralho ele no deck Ah, e sacrifica o ovo, faz ele Exatamente Aí morre, ele volta pro deck Sacrificou ovo, faz ele Aí morre, vai pro deck e faço 3 fichas de vorm Aí, sei lá É... Faz o ovo e tal Mas geralmente o que tem aqui no deck? Tem forno da bruxa Tem fling Tem coisas que... Mas aí o rolê é com isso daqui, ó Surf da Tempestade Pédica Mas por que que você tem mais de um? Porque eu não tenho as cartas de suporte pro deck Ainda Ainda Porque por exemplo... Esse deck A maior problema desse deck É exílio Por causa disso aqui? Não, não, não Porque tipo assim Ele chega a bater Mas ele automaticamente já vai pra cá Então essa carta não funciona É, mas se tiver por exemplo Se tiver aquele... Como é que é o nome? Daquele custo 4, preto? Que exila todos os cemitérios oponentes E quando o macaco fica o cemitério exilado É, também... Também dá Tipo... O... O... Leiline É, leiline Isso, leiline Leiline Também dá O... A Chimpice também Também pega É... O rolê é o seguinte É... É fazer uma bagunça dessa E tipo assim Encher o campo de vorm E consulta a tempestade bélica Dá um dano em todo mundo Tá ligado? Uhum Não Uhum Ah, brincadeira engraçada É... A proposta... A proposta é legal Quero ver... Quero ver quando você tiver... Quando você conseguir fechar esse deck na proposta Vai ser engraçado ver ele rodando É... Eu gostei muito do deck do Mistral Cara... Cara, assim... Tô incrivelmente surpreso Acho que o Broodlack nesse deck é muito forte A interação dele com o Mistral é muito forte E olha que eu vi pouquíssimas cartas do deck Não vi... Cara, nem metade das cartas do deck Das cartas do deck Deve ter interações muito legais ainda Assim... Nossa, eu tô muito surpreso de verdade Porque eu realmente... É... Acho até que eu talvez tenha gostado mais da gameplay do Mistral Do que do Urza Apesar de preferir o deck Esper Ter curtido bastante o Urza Mas eu acho que a gameplay do Mistral Me pegou de uma forma que eu não achava que ia me pegar É... O Catri falou que o deck dele era meme Mas eu acho que tu só deu um pouquinho de azar, cara Tu foi um azar aí no que pôr a mão Esquisita Depois o Fire quebrou teu terreno Tu deu um azar Porque, olha... Acho que dava pra ter feito uma brincadeira também aí, hein? Dava Isso aqui, se tivesse vindo na mão Teria me ajudado muito mais Não, ela é muito boa O Mistral, eu acho que ele permite umas jogadas mais mirabolantes, né? Umas interações mais... Sim... Sim... Isso é muito bater, né? É... Isso aí é o quê? Isso aqui é a Chaminé Durante a minha manutenção Eu ponho um marcador de smoothe nele E durante cada manutenção daquele jogador Ele sacrifica uma permanente pra cada marcador nele É assim que eu jogo meus terrenos pro greve Hum... E tem o controle do nosso campo também, né? Exatamente Aí eu trago a Titânia Quando já tiver as coisas todas certinhas Os terrenos Só meldo e GG pra mim Hum... Chaminé, vai ler Que beleza E o nosso querido Formiga Miga Que foi o vencedor do mesão aí Dessa mesa maravilhosa Cara, é isso Jogou com pouca carta Tem uma pergunta pro Formiga Miga Hum... Eu Como você se sente sendo o carrasco dessa mesa Batendo na cara da gente com 20 Ou melhor, na minha cara com 44 Cara... 44, mulher É... Desculpa Tudo que eu posso dizer é Desculpa Caralho Cara, essa cartinha que veio em Allhammer Ela é muito absurda E ela vem no precom do Allhammer Ela é muito absurda Ela faz os bichos que já são Que já vem grande Que é a proposta do deck É... Ficarem maiores ainda Olha o taberno adubado Falar que ele é assim Na luderia que jogamos também Essa fala do caralho Eu queria muito que isso tivesse vindo também, Thiago Nossa... Multane, né? Ah, que você me passou Sim... Ela é muito maneira essa carta Bem, galera Eu espero que vocês tenham se divertido Eu me diverti pra caramba Acho que Minha intenção principal Primeira era ver o deck do Mr. Raiduos Rodar E, pô Eu tô muito feliz com o que eu vi É... Eu... Eu... Esse ano Não consegui pegar todos os commanders Que eu queria Mas esse deck do Mr. Raiduos Eram dois comandantes Que eu queria muito Pra minha coleção Dois precoms, né? É... Meu objetivo é Modificá-los Mas não tirar Do tema Old frame Então eu provavelmente Só devo colocar cartas Neles que Melhorem os decks Mas que tenham suas versões Old frame também O que é um desafio, né? Então... É... Mas eu acho que eu só vou ver Isso aqui um pouquinho mais pra frente Vou ver se em breve Eu faço aquele vídeo de upgrades Pro Mishra e pro Urza também Mas eu gostei muito Gostei dessa mesa Gostei do... Da proposta do Fire Gostei Mesmo não tendo rolado Tão bem assim Deu pra ver que o deck Da Titânia é perigoso também E ver esse deck Do... Da Magos, né? Lucec Tipo, pô Com algumas alteraçõezinhas ali É um deck tipo Que fica bem Bem poderoso, né? E vocês se divertiram? Muita coisa Eu curti, eu curti Sim É isso Tchau Tchau É importante Falar pra galera Que brevidade 19, certo? Ó, eu vou até já falar O Matheus O Matheus FFNK Tá falando Mandando boa noite Boa noite Obrigado por ter chegando Inclusive a galera Que tá chegando aí Que veio pra ver o Formiga Amiga Batendo na galera É... Vocês estão todos convidados A seguir o canal aí Toda segunda-feira à noite É, Matheus acabou de fazer a braba Toda segunda-feira à noite Nós temos aqui O mesão de Commander Com apoiadores Então se vocês quiserem Fazer parte disso É... Jogar com a gente aqui também Entre várias outras É... Além de ajudar o canal E receber recompensas Tem o link do Apoia.se aí Se vocês quiserem dar uma moral Beleza? Ó, a Taberna do Barro Acabou de seguir também Muito obrigado É... A novidade que o Fari Tá falando, rapaziada É o seguinte, hein É... Valeu Caraca Texte Hugo Muito bom Texte Hugo É... A novidade que o Fari Tá falando é o seguinte Em janeiro Dando com exclusividade Que pra vocês, hein Furo Tô dando furo Pra vocês Do Diário Plane na Alta Tem imagens, Thiago? Tem imagens? Não, ainda não Aí é spoiler demais Ainda não É spoiler demais Spoiler demais Cala a boca Porra, cachorro Chato É... Vai rolar Um Campeonato Especial Tá? Pros apoiadores do Diário Plane na Alta Que jogam Commander Então, janeiro Vai rolar um campeonato especial Pros apoiadores Estou conversando com a Epic O Fari já tá fazendo Todo o design Do campeonato E eu tô conversando A Epic Pra gente ver Premiação Presente Pros participantes E... Thiago Quanto vai custar? Como que vai ser? O... O... Como que vai ser? Eu vou dizer mais pra frente Mais detalhes ainda Daqui a alguns dias Eu vou soltar Quanto vai custar? Exatamente Nada Nada Pra fazer parte desse campeonato Basta ser apoiador do canal Lembrando que agora No final do ano Eu estou pra dar um upgrade Lá no Apoia-se Umas melhoradas Tanto nas recompensas Quanto também Ali nos nossos Nossas metas Tá? Eu quero trazer pra vocês Ano que vem Bastante coisa legal Então é isso Fiquem ligados Que Em janeiro A gente vai ter o nosso Campeonato de Commander Do Diário Plane na Alta Vai ser uma coisa linda Fire Blast Tá me ajudando No desenvolvimento Das artes A Epic vai me ajudar Nas premiações E pô Vou ver aí Quem quiser da comunidade Ajudar na organização também Vai ser muito bem-vindo Fala comigo Manda mensagem Eu tô disponível É isso Quero fazer uma coisa Bem legal pra vocês Beleza? Bem legal Vai ser Magic Vai ser Magic Porém Ô Lorena Em fevereiro Eu quero trazer Deixa eu falar Deixa eu no CS Deixa eu no CS Deixa eu no CS Fala no CS aí Campeonato mundial De disparadinha É isso Fevereiro Eu quero trazer Pra comunidade também Um campeonato De disparada Talvez um torneio Um campeonato Alguma brincadeira Talvez não seja Vários dias Talvez seja um dia só Mas vai ser uma coisa Bem legal Quero fazer Uma coisa bem diferente Pra galera se divertir E se tudo é certo também Com premiação Com coisas bastante legais Pra vocês Beleza? É isso Vocês querem Querem dar uma palavra final? Antes da gente partir Pro próximo Próximo Eu queria dizer Que eu não sabia Que o Yuri Marçal Jogava Magic Tipo Da onde que tu Nossa Não É o Formigani Amiga, cara Não é Yuri, cara Pelo amor de Deus Ai, meteu louco Não, eu quero Eu quero dar Eu quero dar um depoimento Fala, dá um depoimento O Ante Mael Joga fofoca No privado E some Vem comigo Vem comigo Joga a bomba No privado Fofoca pela metade E mata fofoqueira Só pra avisar Formiga, amiga Quer mandar um recado final? Recado pros seus torcedores Do chat? Pô, gente Eu me diverti bastante Jogando aí com vocês Obrigado pela oportunidade E Querendo sempre voltar, né? É isso É isso Tamo junto Catre, meu querido Finalmente estreou aqui no canal Obrigado Quer mandar uma mensagem final aí? Amanhã Amanhã a gente se encontra? Amanhã a gente se vê? Amanhã a gente se vê Amanhã a gente se vê Lá no Pioneerzinho E quando der aí Estarei aqui de novo Quero voltar aí Com outro deck Porque a Titânia Me decepcionou hoje Tadinho É normal Não se sinta excluído Porque várias pessoas Que jogam pela primeira vez No canal aqui Normalmente É comum as pessoas Zicarem O deck não rodar direito Isso é mais pra muito que parece Meu primeiro mesão No canal Eu joguei com o Gchat, né? Um deck de dinossauro Tribal de dinossauro Não veio um dinossauro Não veio Amanhã verde Que é a principal do deck Não vi de jeito nenhum E quando veio a mana verde Me tacaram o bolso a grana Nossa É isso Próxima vez que eu tiver oportunidade Eu já quero dizer Que eu vou vir de Monoblack Eu vou vir com uma comandante legal Chamada Feija Intocável Meu Deus Eu quero ver isso Ok Beleza Beleza É isso Então pessoal Beijo no coração de vocês Agora é uma finalização Pro YouTube Beleza? Mas a live vai continuar Galera Beijo no coração de vocês Muito obrigado por terem acompanhado até aqui Não esqueçam de deixar aquele likezão Se inscrever no canal E acompanhar E se puderem Ir lá no apoia.se Barra de aeroplânio na alta Se torne um apoiador Ou uma apoiadora Me ajuda a trazer mais conteúdo Pra vocês Melhorar esse conteúdo E faça parte Dessa brincadeira também Beleza? É isso Valeu Falou Valeu Tamo junto É isso Rapaziada Tá? É... Escuta